Fortaleza bota água no chope do Ceará, que jogava pelo empate para ser campeão. Eliezer limpa a jogada pela direita e toca para Bulgrão marcar. Fortaleza 1 a 0. Aí está o Bulgrão. Na cobrança de falta, Arthurzinho, ex-Bangu, fecha o placar. Final, Fortaleza 2, Ceará 0. Cruzeiro e Atlético Mineiro decidiram hoje no Mineirão o título do campeonato. Escanteio, careca, marca, de cabeça. Ficou só nisso. Cruzeiro campeão. 1 a 0 sobre o Galo. Decisão do campeonato gaúcho. Grêmio é internacional. A CIS bate a falta no canto esquerdo do goleiro Maisena. 1 a 0 Grêmio. Fazia frio lá, mas a galera estava toda quente, quente demais. Falta para o Inter, bola no Grêmio, bola na área do Grêmio, no meio da confusão. A bola sobra para o zagueiro Zabala e ele empata o jogo. Sobrou para o Nelson, rebote para o Zabala. Estava ali sozinho, você viu? Todo mundo do Grêmio junto, a bola, a bola sobrou limpinha para o Zabala. Ele foi lá e empatou. 1 a 1. O Grêmio corre atrás. Ah, corre. E olha só a maravilha do gol de Cuca. Com a perna caiada. Golaço, Cuca, 2 a 1, Grêmio. Virou a camisa. Olha só, fez o diabo. Agora Sandro entrega o ouro de vez, hein? Ele quer fazer bonito na zona de perigo. A bola sobra para Paulo Egídio. E o Paulo Egídio cruzira sem perdão. Um gol acima do bem e do mal. 3 a 1, Grêmio. E tem mais. Assis bate a falta. Paulo Egídio completa de cabeça. É o quarto gol do Grêmio. É o fecho da goleada. Grêmio 4, Internacional 1. Caça é tricolor. É a festa do ex-campeonato do Grêmio. E o Inter não ficou nem com o vice-campeonato. Quem levou foi o Caxias. O Grêmio é o campeão gaúcho de 90. Grêmio, ex-campeão gaúcho de futebol. Muita festa no sul. Barbaridade. O Grêmio encerra sua participação. E no Rio, no Maracanã, Vasco e Botafogo na decisão do Campeonato Carioca. No final do segundo tempo, Carlos Alberto Dias pega a bola na área e faz. De novo, olha aí o gol da festa alvinegra. Botafogo 1, Vasco 0. Grande festa, hein? Grande festa. Carlos Alberto Dias foi lá comemorar junto com a galera. O Botafogo não aceita jogar a prorrogação. O tempo regulamentar termina assim. O Botafogo, como disse, não aceita jogar a prorrogação com base em recurso do Tribunal da CBF. E dá a volta olímpica com uma taça não oficial. Mas assumindo postura de campeão carioca de 90. Aliás, bicampeão carioca para a torcida do Botafogo. O Vasco espera em campo pela prorrogação prevista pelo Conselho Arbitral da Federação. E como não tem adversário para jogar, porque o Botafogo foi para os vestiários, também comemora o título com volta olímpica e tudo. Enfim, o campeonato carioca vai ser decidido mesmo no tapetão. Mais um papel lamentável dos cartolas. Mais uma vergonha para o pobre futebol brasileiro. Obrigado. Obrigado.